Posso utilizar a poda triturada ainda verde para cobertura? Pode utilizar, sim, a poda verde triturada para cobertura. Por que a verde? A verde vai trazer melhores condições para o solo. A água vai trazer nutrientes, exatamente. Então, pode utilizar a poda verde. A questão é que sempre tem que estar côncavo para poder não aquecer esse solo. Experimentar, né? Exatamente. Exatamente.